Havaianos Joga de ladinho, desenrola Bote, joga de ladinho Havaianos Lançando essa outra bota pra menozinho Havaianos Lançando essa outra bota pra menozinho Se acabar por menozinho Papo de visão É só balançar o ombrinho E vir na coordenação Nós mando pra sim A cena é aquela Topa para tudo e saca É pique de favela E eu do furduncin L7, visão meu mano Vem na dancinha Dos Havaianos Do pique da antiga vem que vem que vem que cano Hit de melhor mais uma que nós estouramos Olha a coreografia Desenrola Bote, joga de ladinho Desenrola Bote, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra bota pra menozinho L7, os Havaianos E é o do furduncin Desenrola Bote, joga de ladinho Desenrola Bote, joga de ladinho Havaianos Tá lançando essa outra bota pra menozinho Tem que ser de ladinho De ladinho Vai 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 Havaianos Nada cheia de mar Maravilhosa Pra acabar com a tamar eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo linda dança pra mim Faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado eu fico suave Se ela tá no volante é tipo avião pilotando... Sempre ganho faz parte Vem vindo a minha party Me dê gosto de are Se essa vibe que elas querem É ela que eu vou trazer Bumbo batendo blazer Na mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó 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 Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Tu é o foco do problema Só mais um, corre só mais um E eu tô sem dó